Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar três dicas para te deixar com mais energia e mais disposição para as suas atividades do seu dia a dia. Meu nome é Marcelo Teres e se você não é inscrito no meu canal, se inscreva porque as dicas que eu trago aqui toda semana certamente vão lhe ajudar ou vão ajudar alguém da sua família. E se você acha importante se manter com mais energia e disposição para o seu dia a dia, já deixa um like nesse vídeo porque certamente você vai aproveitar essas dicas e elas vão lhe ajudar. A primeira dica é com relação à sua alimentação. A segunda dica é com relação ao seu descanso, ao sono. E a terceira dica é com relação aos exercícios que você precisa fazer. Com relação à alimentação, eu adotei alguns novos hábitos e eles me ajudaram bastante. Quais são esses hábitos? Menos alimentos industrializados, mais alimentos naturais, muita água, kefir e suco de laranja. Eu costumo preparar os meus alimentos e evitar comprar alimentos empacotados, enlatados e qualquer tipo de industrializado. Então de manhã, por exemplo, eu como ovo, ovo cozido, é um alimento super saudável. No meio dia, eu como bastante salada. Quem almoça comigo aí sabe. O meu prato, ele é metade de saladas, verduras e legumes. Outra metade eu como ali arroz, massa, feijão, pedacinho de carne. E durante a tarde, nos lanches da tarde, eu procuro comer alguma coisa que eu mesmo preparo. Eu faço um sanduíche com pão integral, ou eu faço um sanduíche com cacetinho, ou eu preparo uma cueca virada. Eu mesmo preparo. E na minha janta, eu procuro comer bastante sopa. Sopa com bastante legumes. Pode fazer uma sopa, se você gosta, com caldo de galinha, pode colocar galinha. Uma sopa muito nutritiva é quando você pega uma carne que tenha osso, uma carne que tenha mais nervo. É a carne que mais tem proteína. Então à noite, você pode comer uma sopa, que a sopa certamente vai deixar você bem alimentado. Outra coisa que eu comecei a fazer é bastante água. De manhã, logo que eu acordo, eu tomo dois copos de água, água meia morna. E antes de dormir, eu também tomo um copo de água. E esse aumento de líquido está me ajudando a regularizar o meu intestino. E outra coisa que eu estou consumindo bastante também, de manhã, eu como iogurte natural, kefir, que eu mesmo preparo. E à noite, antes de dormir, eu tomo um copo de suco de laranja. Então esses hábitos alimentares aí, eles me ajudaram, estão me ajudando bastante a regularizar o meu intestino e manter os meus níveis de energia para o pique do dia a dia. A segunda dica é com relação ao sono. Eu procurei nos últimos tempos mudar alguns hábitos e eu parei de assistir televisão, parei de jogar videogame, parei de jogar no computador, até a minha máquina aqui. Eu tirei a placa de vídeo para parar de jogar, realmente, coloquei uma placa de vídeo ali bem simplesinha, então não roda jogo nenhum, parei de jogar e parei de assistir televisão. Com isso, me sobrou mais tempo para eu me organizar, então eu estou indo dormir mais cedo. Os dias que eu não trabalho de noite, eu vou dormir lá pelas 10 horas. E antes de dormir, eu me organizo, faço a minha agenda para o dia seguinte. E quando eu faço isso, preparo a minha agenda para o dia seguinte e parece que eu consigo relaxar a noite inteira. Eu durmo mais tranquilo. Então, se você também tem atividades no seu dia a dia, bastante atividades no seu dia a dia, uma dica é faça a agenda do seu dia seguinte, anota as atividades que você tem que fazer no dia seguinte para que de noite você consiga ficar relaxado. E eu tenho percebido também que dormir mais cedo tem me ajudado bastante. Os dias que eu não trabalho, como eu falei, eu vou dormir 10 horas da noite e acordo às 5 e meia da manhã. Os dias que eu trabalho, enfim, eu vou dormir 11 horas, 11 e meia e eu acordo lá pelas 6 horas. E esse ritmo de acordar mais cedo tem me ajudado também a fazer as minhas tarefas com mais controle, fazer as minhas tarefas com mais qualidade. E agora a gente já vai para a terceira dica, que é com relação aos exercícios. Bem, logo que eu acordo, eu já procuro fazer uma atividade de alongamento, não uma atividade muito, não uma corrida, por exemplo, mas uma atividade de alongamento para dizer para o meu corpo assim, olha, está na hora de acordar, já amanheceu. E aí parece que esse exercício te deixa o teu corpo mais preparado para fazer as atividades ao longo do dia. Um outro exercício que eu gosto de fazer e recomendo que você faça é caminhada e corrida. Eu tenho feito isso praticamente duas vezes por semana, às vezes três vezes por semana. Esses exercícios têm ajudado o meu corpo a ficar mais ativo, mais preparado para as atividades do dia a dia. Então essas foram as três dicas, alimentação, o repouso, o sono e as atividades físicas. Se você conseguir fazer essas três mudanças e perceber alguma diferença, coloca aí nos comentários e conta a sua experiência, conta como foi. E se isso te ajudou, também coloca aqui nos comentários, porque eu vou gostar de ler aquilo que aconteceu com você. E se você gostou dessas dicas, se você achou que uma delas pode te ajudar, deixa o like, compartilha com seus colegas. Se tem algum colega seu que você gostaria de ajudar com essas dicas, compartilha com o seu colega para ajudar ele também e ficar todo mundo com bastante energia, bastante pique para fazer as atividades do dia a dia. Valeu? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.